Música Música Desenca que não tem vergonha na cara Até quando isso vai acontecer? Até a hora em que o povo afote Reage e tire do poder Quem não devia estar representando o povo Safados Música O que você acha? O que é o que você quer dizer? Não vine pra uns encontrar Tão os temples Que catariça Só entra mais bute até pois Outro Acor sweja Não Paquete Esiste Óbílou Natever ば Elas Na rais Estou em Deus, sem repetirão a vida Fazer muito bom e sem depressão e loucou como lixão Como em Deus, sem repetirão a batalha Eu sou o que vai dizer a missão e loucou e loucou e voltou Como em Deus, sem repetirão a vida Fazer muito bom e sem atestão e loucou como lixão Que merda, hein? Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu sou? Sou comigo que eu quero Que eu sou? Eu sou o teu ser, eu sou o bravo Eu não se vou Eu posso te eu, sou Eu sou a sua, eu vou Eu vou teus um, eu sou um, eu vou teus um Eu quero a sua, eu vou teus um Eu estou, eu vou teus um Eu vou teus Eu quero a sua Eu vou teus Eu vou teus Tenho que ter um coração, que me desistassem os seus Eu estou com o consumo, a prisão de mortes Há o peito de chão, o que é meu, que eu vou achar Que eu vou ser com o meu, que eu vou achar Que eu vou achar, que eu vou achar Que eu vou achar, que eu vou achar Que eu vou achar Te deixou, te repito, me perdoou Me criou de chão, o que eu vou achar Que eu vou achar, que eu vou achar Que eu vou achar Que eu vou achar E deixou, me sois, me sois, me sois, me afastou Me afastou, me ganhou, me afastou A liberação, a limpação do moço E deixou, me afastou 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 Não, não, quando o passo é só lá Sei lá, sei lá, sei lá, velho Coito com a tua, velho, velho Não, 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 não Seu destapar da sequência de filha, velho, velho, velho Não, só, mas, nem, já D'antón, t'ençoo, xo, xo, xo Estran, até as tuas grande sejam Seja quando o meu ironio Conto a terra o o glófo do o glófo Diz a tucau de chão Ser da chance, ou da escuta está Tuco de chão, xo, xo, xo Solo, desde a escuta Diz a tucau de chão Ser da chance, ou da escuta está Eu não quero te corrigir Eu não quero te acelerar Quando eu posso acelerar Se eu não me perdiar Quando eu vou falar Eu não quero te acelerar Transcrição e Legendas Pedro Negri